Pô, eu vou filmar em 60 frames por segundo, e não só por conta de fazer o slow em alguns momentos, trabalhar um speed ramp, alguma coisa do gênero, mas sim porque, e eu já fiz um vídeo sobre isso, retirar frames do vídeo e torná-los foto. Melhor filmar em 24 frames por segundo ou 60 frames por segundo? Puts, vai depender muito da sua necessidade. Eu, por exemplo, quando eu tô filmando em entrevista, eu tô filmando, ou eu mesmo, quando eu tô me filmando aqui, ou aqui, agora na live, eu tô em 24 frames por segundo. Não preciso nada além disso, né, que é até o frame rate de cinema, né, dos filmes, 24 frames por segundo. Eu gosto de trabalhar com essa 24 frames por segundo. 60 frames, eu uso quando, como a Fuji, a X-T4, filma 120 frames por segundo, 240 frames por segundo, em UHD e não em 4K, eu acabo filmando em 60 frames por segundo, em 4K, com a X-T4 ou com a X-T3, para depois fazer um slow. Então, eu trabalho com 60 frames por segundo, para fazer slow. Ou, numa outra alternativa, por exemplo, quando eu tô fazendo um making-off de alguma ação. Pô, eu vou filmar em 60 frames por segundo. E não só por conta de fazer o slow em alguns momentos, trabalhar um speed ramp, alguma coisa do gênero. Mas sim, porque, e eu já fiz um vídeo sobre isso, retirar frames do vídeo e torná-los foto. Eu vou ter foto e vídeo trabalhando somente com vídeo. É a melhor coisa? Não. A foto sempre vai ser um... vai te dar um resultado melhor. Mas essa questão de você congelar takes no seu vídeo e salvar como foto, pô, você vai ter um arquivo para poder entregar para o cliente, que ele vai trabalhar isso geralmente numa rede social, então vai suprir bastante a necessidade e você vai ganhar tempo. Você vai estar lá fotografando e filmando, na verdade, filmando só, e depois você retira takes que você acha legal, para você poder transformá-los em fotos. Então, filmando em 60 frames por segundo, você consegue gerar essas imagens congeladas, esses takes individuais. Em 24 frames por segundo, você vai ter sempre aquela... o borrão, essas coisas. Nos 60 frames, você já consegue fazer isso. Então, para essas coisas de imediato, para você ganhar tempo, pô, está fazendo um making-off de alguma ação, pô, vai lá, faz o seu vídeo, 60 frames por segundo, e depois você congela alguns takes e transforma em foto e entrega para o cliente. Eu faço isso e, assim, o cliente gosta do resultado, principalmente quando ele não está esperando, né? Que ele está achando que você vai fazer só o making-off em vídeo e você entrega em fotos também. Você seleciona alguns takes ali, congela ali o frame e pronto, transformou em foto, dá uma tratada, entrega para o cliente. Pô, ele vai ficar super satisfeito, sempre fica, né? Achando que ele está pagando uma coisa e está recebendo duas. Isso é, para ele, é sempre uma surpresa, né? E, para nós, é ver a satisfação do cliente e você ter a condição de poder ganhar, né? A confiança dele, porque ele vai saber que você é um profissional sério, que você está pensando nele também, não está só pensando na grana, está pensando numa questão de poder fazer com que ele consiga gerar frutos com aquele trabalho que você fez para ele, tá bom? Então, eu acho que essa é a melhor resposta para você sobre 24 frames ou 60 frames. 24 frames eu estou trabalhando, filmando aqui, me filmando aqui no canal, ou filmando um depoimento, não tenho movimento. Então, assim, se eu quero fazer um movimento, eu vou por 60 frames por segundo. Em todas as lives aqui do canal, eu respondo as dúvidas do meu público. Então, eu te aconselho a se inscrever no canal para ter a sua pergunta respondida também. Eu vou deixar duas sugestões de vídeos para você acompanhar e me ajudar a poder contribuir na sua jornada. Eu espero você nesses vídeos. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri